Essa mulher Que ao te adentrar Os olhos Te faz pompeia Estúpido Nas curvas dela Olá Olá Um toque, Deus, tu sabe Satânica, maluca De forma Dos pés a boca E como a dança Me sinto em brasa Rasgando além das costas A minha alma A dança freia E como a dança Me sinto em brasa Rasgando além das costas A dança A dança E como a dança Sabe Sabe Pınca Sabe Pınca Pınca Satânica, quero morar na Babilônia Tocou pro meu tempo em chamas e me afogo com vontade E me sufoco com vontade Sai, toca, mostra o estrago, deixa que eu separe A distância entre teu ventre e a minha torre de prazer Sinto como a moça, me sinto em brasa, agindo além das costas Com a minha alma, a dança, freia E com a dança, agindo além das costas Com a minha alma, a dança, freia Eu não estava preparada Pra cada passo, gesto, olhar em falso perfume Andar, salto, alto, toque, penteado Gesto, olhar em falso perfume